O plantão do jornal A Temporal informa, mais de 700 estudantes são presos em congresso na UNE. A maior parte dos participantes do 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE, estava dormindo quando a polícia chegou ao sítio de Munduru, na pequena cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo. Agentes do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, chegaram à propriedade acompanhados por homens da força pública. Após anunciar o cerco e fazer disparos de metralhadora, os policiais prenderam 739 estudantes que estavam hospedados no sítio. A realização de congressos estudantes são considerados ilegais desde 31 de março de 1964, quando a Lei Suplicy de Lacerda foi decretada pelo presidente Marechal Humberto Castelo Branco. Legenda Adriana Zanotto